Música Preste atenção porque aqui na Servopa da Avenida das Torres também tem um espaço super aconchegante pra você negociar seu seminovo ou então seu Volkswagen zero quilômetro. Todos os carros com uma garantia muito grande. Vem pra cá você vai se surpreender, inclusive com o atendimento que é personalizado. Tem oficina mecânica, peças, acessórios, despachantes, tudo que você precisa pra fechar um excelente negócio. Tá certo, Moisés? Certíssima, Mônica. Quase não sobrou nada pra eu falar. Ah, muita coisa, hein? Então vem pra cá que nós faremos o melhor negócio pra você. Eu garanto, Servopa Torres, o nosso número é o 4160, o nosso telefone é o 386-8020. É isso aí. Vem pra cá, vem conferir que nós faremos o melhor negócio pra você. Quantos anos de experiência no mercado, hein? 56 anos de mercado. Não é pra qualquer um. Vem que você vai se surpreender. Servopa da Avenida das Torres. E aí for a conferência. Beijos. E aí for a benefits.